Boa tarde pessoal, vamos trocar o óleo do carro Vamos trocar o óleo do carro Vamos trocar o óleo dele Esse melhora o áudio aqui Esse melhora o áudio e não fica Não fica cortando aqui Vamos ver se ele puxa aqui Vamos lá, vamos trocar o óleo do... Não posso lançar mais não Vamos trocar o óleo do Prisma Prisma 2018 LT 50 mil quilômetros rodados Vamos fazer mais uma troca de óleo aí, né? Vamos em dois lugares Um tem desconto para aplicativo, né? Eles dão 20% de desconto para táxi e motorista de aplicativo E o outro fica num posto de gasolina, né? Vamos lá, vamos procurar os dois lugares aí Vamos ver se tá muito cheio lá O que tem desconto costuma ter muito... Muito... Muito movimento Tá sempre cheio, vamos ver se tá... Tá... Tem menos entre os dias que a gente pega o desconto na troca de óleo, né? Último mês que eu troquei o óleo foi no posto lá Deu acho que uns 140 reais, 145 reais Óleo e filtro, né? No... Com desconto costuma... Costuma ser... Deixa eu ver... Com óleo e filtro... 100 reais Costuma ser... Na última vez, né? A 10 mil quilômetros atrás Eu paguei esse valor Vamos ver como é que tá hoje lá Se tem alguma... Alteração do valor Se... Baixou ou aumentou, vamos ver Vamos lá hoje, né? Mostrar o passo a passo aí Troca de óleo, né? O trajeto pra troca de óleo Coisa que quem roda em aplicativo Tá sempre lá, né? Um carro de passeio Você costuma 10 mil quilômetros Pra você atingir 10 mil... 10 mil quilômetros num carro de passeio Um carro... Que não é utilizado pra trabalho Demora bastante pra você trocar o óleo, né? Mas um carro... Né? E aplicativo Táxi Transporte em geral Ele... A quilometragem aumenta muito rápido, né? Então você passa aí Mais rápido A troca de óleo, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Estamos aqui no bairro industrial, né? Essa é a avenida do shopping A Avenida João Rodrigues É a avenida do shopping Aragaiu Park Shopping, né? Shopping mais recente Construído na cidade Fica próximo o apartamento aqui Quem... O apartamento que tá à venda, né? Comprar o apartamento Vai ter essa facilidade aí 5, 10 minutos Você tá no shopping Pertinho Dá pra fazer pagamento Praça alimentação Cinema Comprar roupa também Ou outro tipo de produto Mercadoria É sempre bom ter um Centro comercial Próximo da sua casa E aí Aqui nós estamos aqui No centro da cidade, né? Aqui é o mercado central, né? Mercado central Mercado de artesanato Deixa eu ver pra onde é melhor ir É por aqui mesmo Mais aqui é um... Mais na frente é o centro comercial Do Jaira Cariú Alcançador João Pessoa Onde tá a maior concentração De lojas, né? Na cidade É popular, né? Preço... Preço mais em conta Você vai no centro comercial Você vai encontrar Todo tipo de mercadoria lá O carro tá com 50.478 Quilômetros rodados Tá marcado aqui Pra 50.032 quilômetros, né? Já passei um pouquinho Foi trocado com 40.032 Data da troca 4... 4 do 1 de 2021 De 1 do 1 É 4 do 1 de 2021 Você vê como Um carro de passeio, né? Não roda tanto Você quer tirar dúvida Se o cara tá rodando De aplicativo ou não Basta você olhar A quilometragem aqui Da troca de óleo Aqui, tá vendo? Quando eu rodava Com mais frequência Todos os dias Isso aqui Eu trocava em Muito pouco tempo, né? Dois meses Três meses No máximo Você troca o óleo Rodando de aplicativo Ou menos Apenas da cidade Carro de passeio Carro de passeio Troquei em janeiro Janeiro, fevereiro Março, abril Maio Junho Julho Seis meses Pra trocar o óleo Então é um carro de passeio, né? Carro de trabalho Dois, três meses Você troca o óleo Eu botei a câmera lá atrás Eu gostei daquele Naquela posição da câmera Acho que foi legal Espero que esteja gravando tudo certinho Coloquei o microfone aqui Não posso me mexer muito mais Mas acho que vai ter menos interferência Do que o outro Acho que ele ficava tocando aqui No No plástico Aí ficava fazendo barulho E a monetização do canal Acho que só próximo ano Só se eu ficar gravando Vinte e quatro horas Por dia Pra atingir a meta do A exigência do Do YouTube lá Quatro mil horas Acho que só próximo ano Esse ano é um ano mais de teste, né? De como funciona toda a plataforma O melhor jeito de filmar Acho que é melhor você se concentrar No número de inscritos Quando você está iniciando o canal Do que as quatro mil horas Isso aí vai ser uma Você vai moldando o seu canal Deixando do jeito que você quer Qual o conteúdo que você vai abordar E aí você é melhor focar em inscritos Porque quatro mil horas Cara, é muita coisa, né? Se você não atingir um ano Zera E aí só próximo ano Você tem que atingir quatro mil horas Em 365 dias Em um ano É fácil, né? Abordando apenas um conteúdo Puta merda Publicado Uma vez próximo ano A gente consegue Esse ano vai ser o ano da calibragem Calibrar o canal Para 2022 Tudo voltando ao normal Você tem mais conteúdo Você tem mais Tem mais Mais coisas As coisas vão acontecer No dia a dia Do que Um período de pandemia E aí E aí E aí E aí E aí e acabou água e aí tem esse posto aqui que eu troco já troquei o óleo tem um elevador né e o outro tem um auto center que tem desconto para motorista de aplicativo e aí deixa eu pesquisar o preço aqui se não for muito distante né do valor cobrado lá no desconto eu posso ficar por aqui mesmo já que eu estou saindo do aplicativo também né vamos ver como é que está a troca de óleo aqui nesse posto troca de óleo aí o assunto todo motorista de aplicativo tem que abordar troca de óleo como tem o kit de gás tem que trocar com 7 mil né é recomendado né se não pode rodar muito tem que trocar logo sem gás é 10 mil mesmo escurecer o óleo tem que trocar o óleo na hora da vez que você for olhar o óleo se estiver escuro muito escuro já está na hora de trocar óleo o cara parou aqui do lado tudo errado eu entro pra cá e fecho todo mundo fodeu tudo vamos lá troca de óleo vamos lá troca de óleo tem desconto aqui do aplicativo agora galera olha lá olha aí uma novidade não sabia a troca de óleo desconto de 20% para taxistas e motores de aplicativo pronto beleza é aqui mesmo o cara já ganhou alguma correnta né acho que vai demorar um pouquinho mas vou deixar gravar vamos lá 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.